Bom dia, galera! Já estamos em busca do Cânion Montenegro e a baixinha está abrindo as porteiras aqui. Até a gente chegar no lugar, aqui a gente já passou por duas, três porteiras, algumas lá em cima também ainda parece que é uma fazenda fechada. Olha que linda essa menina! E a gente vai seguindo até chegar lá. Vamos embora! Vem com a gente! É isso aí, galera! A gente acabou de encostar aqui no pico aqui do Montenegro. Na verdade não é o pico ainda, eu acho, não sei direito, mas no estacionamento que tem, entrando todas as fazendas ali, passando por esses terrenos. A gente chega aqui nesse estacionamento que é proibido ir para carro e agora a gente deve embarcar aí numa caminhada. Primeiro vamos passar um protetor que eu e a Vanessa a gente já está vendo que a gente está ficando preto já, meu Deus! Chegando na beirinha, galera! Vamos ver! Uou! 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 Meu Deus, né gente? E agora? Hush! Como eu vou voar com águia nesse lugar agora? Menos mal que com a librina vem também a fuga das butucas. Elas vão embora! Sim! Amor, librina não existe. Librina, no português atual o conceito de neblina, espessa e coa jovada. Librina. Coa jovada! E aí amor, o que você está achando de sua experiência no monte roraima monte roraima velho que eu tô com essa merda na cabeça quem é o monte negro sempre tá com merda na cabeça é por isso que eu só penso em você você é um camarãozinho sem merda na cabeça mentira a gente vai ter que voltar em outro horário galera as pessoas falaram que a Vanessa tem que curtir mais os momentos, eu tô curtindo o momento agora vai amor aproveita aí mostra pra galera como é que aproveita vai aproveitando melhor se tivesse uma caminha e não tivesse butuca olha que top isso aqui galera ficar andando assim na beira do precipício destruidor pois cara não libera acampar aqui né velho pô imagina que massa parar aqui botar uma barraquinha galera olha que legal olha que legal arenta temos, então olha que legal cara não quer dizer pa a o 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 Como se ele tivesse acordado, né? Porque ele tava dormindo também Não, eu tô o dia inteiro trabalhando Sofrendo e ela tá ali dormindo Agora vamos comer uma comidinha Daqui a pouco o que a gente vai fazer, amor? Mais um pouquinho Vamos lá É por isso que eu sempre digo que eu e a Vanessa Somos duas galinhas E agora uma musiquinha pra quem gosta de galinha O pequeno tá sorrindo O pequeno O pequeno O que é você? O que é você? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Sobe aqui Que lindo Pequenininho Caçou, caçou Dog VMA Dog VMA É uma estrela de tigre com cachorro Olha a pelagem dele Tá mais pra cachorro daqueles de caça, né? Que você quer, garoto? Quer um pouquinho de doce de leite? O tiotinho vai virar Não tem doce de leite nenhum, cara Tem que esperar Amor, sai fora Para Galera, ele tá regulando um tiquinho de leite condensado, velho Acabei de comer um monte de pimenta querendo botar um docinho na garganta Ele não tá liberando Amor Por favor O meu amor pra você é como leite condensado É doce, suave, cremoso Não, não se enganem Ela não é assim TALA BOCA Olha galera, a gente acabou de ganhar aqui no sítio Uma garrafinha de esperma de cabra Leite de cabra Dizem que é muito bom pra tosse comprida Não é de cabra, é leite de égua Não sabe de nada Você só tomava leite de caixinha Nem sabia que vinha da vaca Ah, meu Deus Ah, meu Deus Mereço, meu Vocês sabiam disso? Uma vez eu perguntei pra Tavia Mas não sei como é que a gente tava conversando Aí foi quando ele falou Tipo, que ele achava que o leite Tipo, o leite vinha da caixinha Tipo, era produzido em laboratório E ia pra caixinha pra ele beber Mua, o som tá desligado Para de falar abobrinha Por que o som tá desligado? Eu só falo abobrinha Olha aqui, galera Olha a brisinha que tá batendo aqui, ó O ventilador tá desligado e tá, ó Tá vendo? Nossa, tá girando uma brisa geladinha da montanha Muito boa aqui Você gira também o sujeiro com o ventilador? Tô vendo, não limpa o ventilador Gostosa! Quer dizer, eu te amo Amor Quando a gente desbravar o mundo inteiro Depois vamos se inscrever naquelas paradas de ir pra lua? Não Eu vou te inscrever Eu vou te inscrever Eu vou fazer vídeo, marketing pra ti Eu tô marketing leve Pensou que é legal? Eu vou ficar aqui te olhando Tu não tem vontade? Não Por que? Eu não tenho vontade Quase me Eu tô gostando Eu tô vendendo Tchau, tchau. E aí, galera, agora estamos indo à caça do chinelo do Otaviano. Os dog VMA carregaram, vamos ver se a gente acha. E aí, amor? Oi, seu Jaguara. Onde é que está o chinelo, guri? Onde é que está o chinelo do Otaviano, hã? Onde é que você deixou? Vamos ajudar a procurar. Achou? Tá ruído? Eles pegam e carregam só. Ratão borachudo. O Otaviano, esse aí, certeza que foi esse. Esse é o cachorrento. Pecado! Ah, pelo amor de Deus, encostei só. Seu safado, hã? Bom, não foi dessa vez que o Otaviano ficou sem chinelo. Ratão da igreja. Bom dia, galera. Estamos nos preparando para a segunda tentativa no cânion. O dia está maravilhoso e olha quem está aqui já nos acordando. O Tigrinho e o Sapeca. Sai, Sapeca. Sai, Sapeca. Diga aí, eu morde o Sapeca. Pega. Olha o dia lá, galera. Nossa, Tazu, que dói. Oiê! Vamos embora, gatinha. É isso aí, galera. Os capinadores agora vão para a segunda tentativa. Olha aqui, parecemos dois peixeiros. Não, né? No último dia a gente foi atacado, comido vivo, pelas butucas africanas selvo-indianas. Sei lá o que significa isso. Vamos agora para a segunda tentativa. Selvo-indiana. Davi anda inventando vários termos. Termos-VMA. É, isso aí. A librina. Isso. E agora vamos lá para a segunda tentativa e tudo indica que a gente vai fazer um voo maravilhoso porque está tudo aberto aqui e não tem uma librina aqui aparecendo. Tá bom? Vamos embora que está com a gente, mais uma vez. Amorzinho, rapidinho. Olha lá. O que não está aberto, eu vou ficar batendo foto de vaca. Lembra da última vez que a gente veio, galera? Dá uma olhada agora nessa vista. E está vindo as nuvens lá, galera. Vai bater aqui. Tem que levantar logo. E está vindo as nuvens lá. Eu vou andar e ela vai se levantar. Olha a pose que as vaquinhas fizeram para a Vani. Minhas abidas. A Vanica que adora os bichinhos. As primas. Eu, caralho. O que você está fazendo? Café da manhã. É, Bastinho acordamos cedo agora. Fomos lá no cânion. Agora a gente voltou, está meio zonzo. Não tem pão. Não tem biscoito, não tem nada. Não tem biscoito. A gente acabou com tudo. Vamos matar um milhinho. Isso aqui precisa lavar ou passar um pano? Paninho. Papel higiênico. Pega então. Água. Põe isso aqui na pia aí para depois encher. Vamos encher já. Segura, segura. Vamos se virando, né, Petinha? Olha, 50 fatos sobre nós não mentiu. Vamos embora. Bailando, pequena. Bom, é isso, galerinha. A gente acabou de filmar lá uns cânions. Foi maravilhoso. A gente espera que vocês tenham gostado desses vídeos. E duas versões, né? Versão com neblina e sem neblina. É, isso aí. Agora a gente está seguindo para o Cachoeirão dos Rodrigues. É, e também a gente vai procurar pelo tal desse nível dos rios que tem aqui em São José dos Altenhos. E aí, galera. 4,4 vacarias batendo o recorde. O combustível mais caro do Brasil. Eu não entendo. Se você falar lentamente, eu entendo muito bem. Estamos dando uma paradinha aqui, galera, para a Vani encher aqui a garrafinha d'água.